Depois de vencer as equipas do Quincolche na província do Zaire e 1º de Maio de Benguela, os bravos guerreiros da Nação Azul viajam nesta tarde em direção ao Leno Moxico, onde irão enfrentar os bravos do Maquis no estádio municipal Mundur do Leno. A grande disputa das meias finais da Taça de Angola entre o bravos do Maquis e o Interclube de Angola acontece já nesta quarta-feira, pelas 16h, no estádio municipal Mundur do Leno, província do Moxico. A partida é aguardada com muita expectativa pelos adeptos e os amantes do desporto. E mais um jogo decisivo da Taça de Angola, onde os adeptos e a família menina de Cabinda Ocunene juntam-se e fazem uma corrente positiva, todos torcendo pela vitória do nosso Interclube. Venha apanhar os nossos meninos e gritar bem alto conosco, Força Interclube! Apoio Apoio